A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul apreendeu um carregamento de armas numa rodovia. Edson Ferraz. Sete fuzis do modelo M15 de fabricação norte-americana estavam desmontados e escondidos neste carro. Foram presos no local dois pastores evangélicos. Um terceiro religioso foi preso em Campo Grande. Segundo a polícia, eles disseram que as armas vieram da Bolívia e seriam entregues em Niterói, Rio de Janeiro. Os pastores presos em flagrante por tráfico internacional de armas estão na Polícia Federal em Campo Grande. Os policiais faziam uma operação de rotina para revistar carros, mas ao basculhar atrás de forros e embaixo dos bancos, a surpresa, os sete fuzis desmontados. Está tudo recheado, está tudo recheado. A apreensão foi na BR-262, que liga Corumbá a Campo Grande em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, os dois ocupantes do veículo, Sebastião Brás Neto, de 42 anos, e Felipe Jorge Freitas, de 33, são pastores evangélicos. De acordo com os investigadores, os dois pastores disseram que mais uma pessoa estava envolvida no esquema de tráfico internacional de armas. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Ele também é um pastor. Francisco de Moura, de 31 anos, foi preso em casa. Os três religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Segundo a polícia, o grupo contou que as armas seriam entregues a traficantes do Morro do Martins, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os fuzis são do modelo M15. Foram fabricados nos Estados Unidos. É um armamento usado em guerra. É um armamento muito, muito potente, muito moderno. É uma arma extremamente perigosa. Ninguém da Igreja Mundial do Poder de Deus em Campo Grande se manifestou sobre a prisão dos pastores.